A cidade é a maior invenção da humanidade. O seu protagonismo hoje não se discute, ainda mais num mundo que mais de 50% da população é urbana. Afinal, as pessoas sempre sentiram necessidade de fazer contatos, de estar em multidões, de novidades, enfim, de se transformar. Não é por outro motivo que sem pessoas não existe cidade. Da mesma forma que sem transformação, uma cidade não sobrevive, não evolui, podendo inclusive falir ou até mesmo sucumbir. Um exemplo nesse sentido é de uma cidade norte-americana, Detroit, que foi outrora a meca da indústria automobilística norte-americana e por não saber ou por não ter conseguido se transformar quando o seu parque industrial foi às ruínas, é hoje considerada, segundo a legislação daquele país, uma cidade falida. Se essa cidade, pelo seu lado, ainda não está conseguindo achar uma forma de como agir para se transformar, a pequena Santa Rita do Sapucaí, uma cidade localizada no sul de Minas, já está se reinventando através de uma ampla mobilização das forças locais através de um movimento chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz. Com cerca de 40 mil habitantes, essa cidade respira tecnologia e empreendedorismo. Para que a gente possa entender toda a agitação que essa cidade está passando nesse momento, toda a euforia, toda a transformação da cidade, nós vamos buscar, no livro de sua história, três episódios que marcam o processo de transformação dessa cidade até chegar nos dias de hoje. O primeiro, a primeira referência é quando a tecnologia chegou nessa cidade. A tecnologia chegou nessa cidade em 1959, na mesma época que uma escola de eletrônica, a primeira da América Latina, foi inaugurada. Ainda seguindo essa mesma trilha, alguns anos depois, é inaugurado um instituto de ensino superior, chamado Inatel, que trabalha com a engenharia de telecomunicações, que também foi pioneiro na sua área. Bom, com essas duas instituições, de uma certa forma, estava selada a trajetória dessa cidade a partir daí. Era uma trajetória todinha estruturada em tecnologia. E tudo ia muito bem, inclusive a cidade parecia que tinha uma sina de ser um local de formação de mão de obra especializada para as grandes empresas. Mas, quando chega na década de 80, uma crise forte que se abate sobre o país, muda radicalmente a história dessa cidade. Isso porque grande parte dos jovens que formavam lá não tiveram mais a mesma facilidade de emprego que tinha até então. Foi aí, então, que começou a se desenhar uma segunda transformação na cidade, que foi a junção da tecnologia com o empreendedorismo. Se não havia empregos fora, por que não criar os empregos dentro da cidade? Foi com esse moto que a cidade se reorganizou e começou a estimular esses jovens a criar na cidade suas próprias empresas. Então, a dificuldade do emprego se transformou na oportunidade de fazer com que esses jovens passassem de futuros empregados a donos dos seus próprios negócios. Então, nós tivemos aí uma reorganização da cidade, uma reorganização da parte urbana da cidade e o produto disso, após três décadas, mais ou menos, é que hoje a cidade tem 153 empresas de base tecnológica, a maioria delas no setor de eletrônica e telecomunicações. Essas empresas faturaram, no ano passado, cerca de 2,7 bilhões de reais, elas oferecem cerca de 10 mil empregos e exportam para 40 países. Nessa euforia de crescimento da cidade, surge, então, uma marca da cidade, que é o Vale da Eletrônica. Muitas vezes, hoje, não se fala Santa Rita, se fala Vale da Eletrônica. E essa marca, ela coloca a cidade em pé de igualdade com grandes centros de tecnologia no mundo inteiro. Porém, ao longo do tempo, mesmo considerando um primeiro período de grande desenvolvimento da cidade, de grande crescimento dessa parte produtiva da cidade, notou-se que esse espírito inovador, esse espírito atrevido da cidade, começava a entrar numa fase de acomodação. Foi, então, que começaram, as lideranças locais começaram a se preocupar se realmente aquele seria o destino da cidade. E aí foi, então, que começaram a olhar para a cidade e perceberam que a cidade tinha se transformado, que a cidade tinha se modificado. E uma das modificações mais visíveis é que a população urbana da cidade tinha ganhado um componente novo. Havia uma população que tinha sido atraída para a cidade, desses empresários, desses microempresários, que agora estavam convivendo com as pessoas da cidade. E essa população tinha anseios e expectativas diferentes, demandas diferentes. E uma delas era exatamente que a cidade tivesse uma vida cultural mais movimentada, mais ativa, e que também oferecesse mais opções de lazer. Começava a se desenhar aí uma terceira transformação da cidade, que, desta vez, ao invés de ser em cima de realizações tangíveis, como uma escola ou como uma empresa, notou-se que precisava de mexer com as pessoas, precisava de dar um novo direcionamento para as pessoas no sentido de aproximar essas pessoas mais à cidade. Foi dessa forma que, então, surgiu um movimento na cidade chamado Movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. A base desse movimento era para que o processo de transformação da cidade acontecesse através da mobilização das pessoas em torno desses novos temas, que eram cultura, criatividade e inovação. O movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele é um movimento criativo, colaborativo, organizado de forma aberta e distribuída, sem nenhuma chancela oficial e sem, também, nenhuma liderança isolada que comande o movimento. Essa foto ilustra muito bem os personagens desse movimento. E essa foto está sempre em constante transformação, porque sempre está chegando mais gente para o movimento. A forma como esse movimento entendia que deveria trabalhar era uma forma através de festivais. Esse foi o modelo, ou foi a estratégia que se adotou para que as ações de mobilização da comunidade pudessem acontecer. Então, o primeiro festival foi realizado em 2013, mas esse festival, ele não era um festival convencional, ele não era um festival de um tema único. Na realidade, ele era um festival composto de vários festivais, onde temas de criatividade, de cultura, de inovação, de empreendedorismo, enfim, de vários temas pudessem aparecer, de tal maneira que se pudesse mexer com a comunidade como um todo. Infelizmente, esse primeiro festival, a receptividade não foi exatamente como a que nós esperávamos. Mas, por outro lado, ele nos serviu como base e parâmetro para planejar o próximo festival, que foi o de 2014. Em 2014, com mais gente enganjada, nós tivemos uma resposta da comunidade bem diferenciada. E aí, nos animou, inclusive, a fazer com que o festival de uma semana do ano anterior passasse a ser de um mês. E nesse mês de atividades, as atividades foram tão intensas, o sucesso foi tão grande, que algumas dessas atividades foram estendidas para o ano todo. A ideia era transformar o movimento, que estava sendo conhecido na cidade pelos festivais, em uma, o que a gente chama de uma usina de ideias criativas que funcionasse de forma permanente e ininterrupta. Foi dessa forma que, a partir de 2014, o movimento começou a se relacionar com a cidade. Nós temos algumas atividades desse evento que a gente destaca pela importância que elas tiveram. Como, por exemplo, essa atividade que é o rock de rua. O rock de rua, o que ele é? Foi uma atividade para fazer o resgate e também para proporcionar aos músicos locais e de fora que fazem músicas autorais, tivesse um local para mostrar o trabalho. O resultado dessa experiência foi tão positivo que a cidade hoje está se tornando um polo de produção de música autoral. Então, não só um evento de lazer, um evento musical, mas também com impacto econômico na cidade. Essas atividades, no entanto, nos deram a certeza de que era preciso, que é possível, sim, empoderar as pessoas. E que o empoderamento das pessoas, ele automaticamente aumenta a autoestima das pessoas. E as pessoas sentindo mais, não só a autoestima, como também o sentimento de pertencimento das pessoas. As pessoas sentindo mais pertencidas, elas se transformam. E as pessoas transformadas, elas transformam a cidade. Essa era a lógica que nós conseguimos perceber. A foto mostra, por exemplo, uma pessoa simples que, num dos projetos nossos, que era de muro de rua, de pintar muro de rua, ela se sentiu pertencida à cidade a partir do momento que foi dada a ela uma oportunidade de participar. Aí, então, veio o terceiro festival, que aconteceu esse ano, que acontece sempre no mês de agosto. E nós entendemos que agora, considerando todo o crescimento do festival nos dois anos anteriores, o festival tinha que ser mais diversificado, tinha que ser mais agressivo, tinha que ser mais atrevido, tinha que ser mais inspirador, porque ele precisava aproveitar esse momento em que as pessoas estavam mudando a relação dela com a cidade. E aí, a estratégia que adotou-se nesse evento desse ano foi de combinar, fazer todas as atividades combinadas de forma que a gente tivesse combinações inusitadas e provocações inusitadas, que, para nós, chamamos tanto uma quanto outra de combinações criativas e provocações criativas. Por combinações criativas, nós entendemos, por exemplo, esse caso aí foi um evento musical que foi apresentado nesse festival, que é um musical já bastante conhecido, que é o Ré, e que ele foi todo reorganizado e foi feita uma combinação de música, de dança, de música clássica com música popular. Esse evento foi o que encerrou o festival desse ano de uma forma extraordinária. Outra combinação que foi feita era, por exemplo, combinar palestra com show musical. Outra combinação era combinar ginástica, por exemplo, com música. E até mesmo aula com música, com filosofia e tantas outras combinações criativas que a gente organizou nesse meio de festival. E por provocações, nós entendemos que a provocação significa você trabalhar com o tradicional de uma forma diferente. Significa você desafiar o tradicional, a saída da sua área de conforto. E aí tem um caso, nós vamos mostrar dois casos aqui. O primeiro foi de um festival de jazz e música e blue que vem sendo oferecido nesse evento, desde o primeiro evento, e que nesse ano nós desafiamos os organizadores do Vale Music a não só trazer o festival, como todo mundo conhece, mas apresentar conteúdos em formas de palestras, de workshop. O resultado, mais uma vez, foi surpreendente. O público foi recorde e a gente tinha uma expectativa contida, porque, afinal de contas, não é um gênero tão popular assim, mas o resultado foi extraordinário, não só de gente da cidade, como também de gente de fora. A outra provocação criativa que nós tivemos, que foi também de um grande impacto, foi um evento que nós organizamos chamado Startup Z. O Startup Z, na realidade, é um Startup Weekend, mas para um público infantil, para crianças de 11 a 15 anos. Vocês não conseguem imaginar o que essas crianças conseguiram fazer em dois dias de atividades. Reunimos cerca de 300 crianças, tivemos várias ideias, várias ideias que chegaram a planos de negócio, enfim, isso nos mostrou que essa geração tem muito a ensinar, tanto para nós, como pais, como para professores. Isso tudo nos dava uma certeza de que o que a gente imaginava estava de fato acontecendo. Ou seja, o que a gente estava fazendo era uma provocação, uma perturbação no espaço dos iguais, que são as nossas casas, que agora, a partir de toda essa movimentação, passava a ter uma concorrência com o espaço dos diferentes, que são as ruas e praças da cidade. Como produto, como ganho, como conquista desses três anos já de atividade intensa, a gente já começa a observar que há um aumento do sentimento de pertencimento das pessoas, que a gente pode observar quando alguém chega e se oferece para organizar um evento e diz que está se fazendo aquilo porque está contagiada pelo movimento. Outra consequência são os negócios criativos que começaram a surgir. Esse café artesanal, como café artesanal, talvez ele não tenha, não seja uma coisa tão original assim. Mas tem um segundo momento desse café original que isso sim trouxe um diferencial. Da mesma forma como nós vimos uma bike café ali embaixo, esse empresário, que também criou o café a partir da influência dos festivais, de atividades dos festivais, começou, criou uma bicicleta também, um bike food café e que ela serve, além de café, drinks à base de café. Nós também podemos constatar hoje que a arte e a cultura, ela passou a ter um papel muito importante, ela entrou no cotidiano da cidade, tanto arte, cultura, como também a economia criativa. De tudo isso, nós temos quatro argumentos que nos dão a certeza de que a gente está no caminho certo. O primeiro argumento é que é preciso articular as forças da cidade, governo, instituições e empresas, porque sem um fortalecimento dessas relações, é muito difícil a gente promover uma cidade, elevar uma cidade a um nível superior, a um nível de cidade criativa, inovadora, e até mesmo feliz, como está escrito no nosso movimento. A outra certeza é que realmente conexões é que mudam uma cidade, mas conexões feitas por pessoas, mas por pessoas movidas não apenas por um sentimento coletivo, mas, sobretudo, um sentimento colaborativo. E, por último, que pessoas, a certeza que nós temos hoje é que pessoas são monumentos em movimento. E isso significa que, se a gente olhar para esse movimento e souber interferir nesse movimento, na hora que for necessária, para corrigi-lo e levá-lo a um Estado de maior sucesso, de maior organização da cidade, nós estaríamos, então, conseguindo fazer uma cidade com mais felicidade. De tudo isso que eu falei, fica, então, a minha mensagem final, que temos que tornar as mudanças dentro de nós. Nós somos os agentes de mudança. Nós estamos fazendo isso, milhares de cidades estão fazendo isso, como aqui está fazendo, e eu proponho e sugiro que todos nós continuemos nesse caminho. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.